Olá, boa tarde, aqui é Rodrigo Neves do Criatório Neves, hoje eu tive uma pergunta de um amigo que segue o nosso canal, ele perguntando por que uma ave X ou Y de índio gigante tem um preço maior no leilão que a gente estava fazendo ou estava participando, e aí a pessoa me perguntou, Rodrigo, por que ninguém está dando lance naquela ave específica ali? Eu falei, então tá, vou explicar para você aqui em vídeo por que. Isso aqui é um exemplar de índio gigante, vocês podem ver aqui, e tem algumas características que a maioria dos criadores de índio gigante buscam, e eles vão dizer que essa ave aqui é uma ave perfeita. O que é que quem cria índio gigante, o que é que eles buscam? Primeira coisa que todo mundo quer, essa barbela aqui, que é uma barbela de boi, ó, de boi não, barbela não, é uma crista de bola, tá vendo? Então essa crista aqui é tipo uma bola, é o que todo mundo em gigante busca hoje. Existem duas aceitáveis, a bola e a ervilha, então essa bola é a que todo mundo aceita. E outro detalhe que todo mundo busca, é essa barbela aqui, que é a barbela de boi, olha só uma barbela descendo, tá vendo? Então esse galo aqui também tem uma barbela perfeita, uma barbela de boi, não pode ter dupla, aquelas duas barbela descendo, somente uma, é uma característica perfeita. Outra característica desse galo aqui que tem, que é excelente, um bico amarelinho, olha só. Então também, uma característica bem aceitável aí no índio gigante. Outra característica, uma canela amarelinha, todo mundo busca isso também. Uma outra característica que todo mundo quer, uma cabeça grande, olha só. Três dedos, a cabeça desse bicho, muito grande, carcaçudo. Olha só o tamanho aqui da carcaça desse bicho, pesado. Solta ele um pouquinho, Gustavo. Olha só, uma árvore pesada. Um galo, um exemplar excelente. Nós temos esse e outros aqui no padrão. Esse aqui é um perfeito. Então, para tirar a dúvida aí de quem quer começar a criar índio gigante, é isso aí. Então a ave ela tem que ter. Não necessariamente você vai conseguir tudo, todas essas características em uma ave. Às vezes você acha uma ave que ela é crista bola, mas ela tem um pouquinho de barbela dupla, até um centímetro é aceitável. Às vezes você acha uma ave que ela tem a crista ervilha, mas tem um barbelão. Então, vou pegar um outro exemplo aqui de algumas outras aves. Nossa, elas não são. Estão perfeitas, mas tem um padrão. A gente pode fazer o cruzamento para poder buscar os filhos com a perfeição. Então, olha só. Aquele galo ali é muito grande. Ele deve ter um metro e oito. Mas ele tem uma genética excelente. Esse outro aqui, vamos ver se a gente chega perto dele. É um que tem uma barbela enorme. Olha só o tamanho da barbela desse galo. A crista dele é ervilha. Não é a mais buscada, mas ele tem uma barbela muito grande. Tem um tamanho também bom, um metro e oito, se eu não me engano. É frango. Está novo. Então, esse aqui também a gente vai tirar para arraçar. Principalmente por causa da barbela. Se eu pegar umas frangas bola, eu vou criar uns filhos que vão ter. Muito novamente, a crista bola e uma barbela grande. Que é o que o pessoal busca. O bico também bacana, bonito, amarelinho. E aqui tem vários outros. Tem outro aqui, de um metro e quatorze. Esse que levantou agora. Então, olha só. Esse tem uma crista ervilha. Está vendo? Ele tem... Vamos ver se a barbela dele aqui aparece. Ele tem uma barbela bacana. E tem um tamanho excelente. Então, a gente tem que buscar unir essas características juntamente com o tamanho. Porque também todo mundo quer tamanho. Não adianta nada você ter um galo com a genética excelente. Mas tem um tamanho pequeno. Olha só. Crista ervilha. Mas tem um tamanho muito bom. Um metro e quatorze. E é novinho. Tem pouco tempo. Deve ter uns onze meses. Então, é isso que a gente busca no índio gigante. Aqui nós temos várias franguinhas. Tudo em crescimento. Tem outro galo ali. Galo não. Outro frango, né? Várias franguinhas aqui em crescimento. Todas. Cada um tem uma característica específica. A gente vai selecionando o que a gente quer. Ah, eu quero barbela de boi. Muita barbela. A gente pega uma ave que tem muita barbela e vai cruzando com a outra. E assim vai. Aquele outro franguinho ali, olha só. Novinho. Então, ele tem... Não tem muita barbela ainda. Tá novinho. Uma crista ervilha. E aí, nós vamos cruzar ele com outras áreas pra tentar buscar uma genética perfeita. E assim vai. É a graça de criar o índio gigante. Entendeu? Aquela franga ali no final, que é uma franga que tem uma crista bola. Né? E aí, a gente pode cruzar ela com um galo barbeludo. Fica uma ave bonita também. E assim vai. Certo? Então, pra responder a pergunta aí do amigo. Gente, a graça do índio gigante é essa. É tentar acertar, tentar em cruzamentos conseguir a perfeição. E quem consegue isso tem aves com valores altos. Né? São aves vendidas caras. Certo? Então, valeu gente. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.